Inter saiu em vantagem. Chico Espina foi lançado em profundidade e mandou a bomba já dentro da área. A bola bateu em russo e enganou o goleiro Jurandir do América. O América chegou ao empate numa cobrança de falta. Léo Oliveira bateu, pegou Benítez do contrapé. Internacional 1, América 1.